E é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas. Fala, Tico. Fala, eu conheço. A gente começou uma série nova hoje. Começamos uma série nova! Nova temporada de The Expense. É, chama Terceira B. Três e meio. Três e meio, é. Nossa, cara, mudou tudo. Tudo, tudo. É outra temporada mesmo. Olha, mudou tudo. Já começou, né? Porque o último episódio... Só rapidinho. A gente tava colocando... Pô, vamos colocar... Vamos colocar as coisas... Eu só colocaria esse tipo de coisa no último episódio da temporada. Não, esse evento só no finalzinho da temporada. Bom, então realmente se colocaram no finalzinho da temporada, né? É. Acho que acabou o livro, né? Agora começou outra temporada. Bom, acho que é por isso que eles não renovaram essa temporada, né? É, acho que o final da temporada não é tão bom quanto o meio da temporada. Então aí os caras não renovaram. E eu esqueci de desligar o telefone. É! Já calei a boca do telefone. Então. É por isso que eles não renovaram, cara. Porque... Uou, cara. Acontece, meu... Mesmo assim, né? É, eu não sei como é que vai ser o fim da temporada, mas... Cara, o último episódio acabou muito bem, né? Acabou... Eu vou... Uou. E agora? Vou falar uma coisa. Foi um giro de 900 graus, cara. Sabe aquela cenazinha que o bichinho sai de Vênus? Uhum. Eu assisti... Eu assisti umas... Quase umas... Quase umas 10 vezes. Quase isso. Ainda bem que não é VHS, né? É. Nossa. Vai começar a ficar meio ruim a imagem. Só aquela cenazinha. E o legal é que a própria música, logo em seguida, no trailer, já é uma música muito boa, muito emocionante, muito... É. E, cara, esse episódio começa com uma declaração da Vassalara. Uhum. Ela tava sendo maquiada e tal, então, ok, voltou pra ONU, né? Tá lá de volta, saiu do... Da Rocinante, né? Que voltou a ser Rocinante. Já mudaram o nome da nave de novo, agora é Rocinante de novo. Beleza. E ela fala que o Aaron Wright foi preso. Que o... O dono da ONU lá, que eu esqueci o nome dele, renunciou. Então, basicamente, agora é ela que manda no negócio. Uhum. Né? Ela é a secretária-geral da ONU agora. Ok, então é, tipo... Cara, ele realmente se passou... Não tem posição mais alta que a dela. Agora, né? Não, agora ela é a dona do planeta. Ponto. É, eles definem 187... Um pouquinho menos de 200 dias... Isso. Desde que a espinha de Vênus estourou. Uhum. E... E aí, ela sai... Basicamente, como uma... Um polvo, né? Uma espécie de polvo. Que ela tem umas... Uns tentáculos pra trás, assim, sei lá. Como uma... Uma lula, né? Uma lula, é. Enfim. Uma bola de... Água viva, vai. É, ela começa a se formar e ela forma um... Um anel. Um anel. Que tá na órbita de Saturno. Tá lá. Não, tá na órbita de Saturno. Saturno. Não tá na órbita de Saturno. É, eu vou colocar aqui embaixo. Tá no espaço! Tá aqui no nosso sistema planetário. Eles especificaram que tava ainda. É, em órbita estável de Saturno. Quase certeza que isso. Mas, enfim, eu vou confirmar essa informação. Mas tá aqui. E... Já está confirmado, inclusive. Ah... E a Vassalara, nesse discurso dela, né? Ela chama por uma unificação da humanidade. Então ela fala, ó, como... A gente pode ter... A gente tem motivo pra ter raiva. A gente tem motivo pra ter uma retaliação. E ninguém nem ia achar ruim se a gente fizesse. Mas a gente vai escolher a paz. E... Nós precisamos de uma humanidade unida. Pra olhar pro desconhecido. Como a gente já fez tantas outras vezes no passado. Ok, é um belo discurso, né, cara? Sim, eu gostei bastante do discurso. Eu achei meio a boca. E... É só uma pena que ela só faz isso e some do episódio, né? Tipo... Sim. Mas vou fazer outra coisa. Tchau, eu tenho mais do que... É, vou resolver aqui meus assuntos de... Dona do mundo aqui. E beleza. E basicamente tá todo mundo... É... Tentando... Descobrir o que que é isso. E eles passam lá, cento e x dias lá... Investigando esse negócio, né? Tem uma cena rapidinha que é um belter daqueles... Slinger, né? É, na Terra eles chamam de slinger, mas os belters chamam de rock hopper. É, que é o cara que monta em cima de uma pedra e sai voando pelo espaço, né? É isso que o cara faz. E ele... O objetivo dele era fazer a corrida do anel de Saturno... De uma velocidade assustadora e tal, blá blá blá... Pra impressionar a namoradinha dele lá. Era esse o objetivo dele. E é nessa hora que toca a música? É, é logo no comecinho da série, né? E é legal porque é uma versão belter do Highway Star, né? Então, assim, se eu já tinha certeza... Que eu não sei se era um livro assim, né? Lógico. Mas se eu tinha certeza que o pessoal envolvido no projeto... Tanto no livro quanto no... Será que era roqueiro? Ainda mais de botar... Rocinante como uma... A nave espacial Rocinante. Agora eu não tenho dúvida nenhuma mais, né? É, um dos que... O escritor do livro é o James S. Corrin. São dois caras, né? São dois caras. Um deles chama Ty Frank. Um dos dois escritores do livro. Chama Ty Frank. Esse Ty Frank, ele é produtor da série. Ah, então tá explicado. E, assim, aquilo que eu... Puta. Eu ia comentar se a gente fosse fechar a série. Mas daí apareceu esse episódio com o Highway Star. Eu não tenho como. Rocinante é do Miguel de Cervantes. É do livro do Don Quixote. Mas como nave espacial, veio de uma música dos anos 70. Qual música? De uma banda que... Não adianta você falar que você é fã, que você gosta de Tom Sawyer. Porque que é fã mesmo de Rush? Ouve Farewell to Kings. E Signos X-1 é a história de um viajante no espaço que usa o Signos X-1, que é um buraco negro, como uma porta dimensional. Sim. E a nave dele se chama Rocinante. Ah, isso eu não lembrava. Enfim. Enfim. Corta pra dentro da Rocinante. E estão fazendo um documentário. Que anticlimático pra cacete. É. Mas tem algumas séries de ficção científica que já tiveram essa... Essa mesmo... Clichezinho, assim. Essa mesma ferramenta. Essa trope, né? Que... Battlestar Galactica fez isso. Que... Tem um episódio que eles... Tem uma equipe que vai fazer uma... Uma matéria lá pra... Sobre a equipe que faz a Galactica, né? Funcionar, né? E... Arquivo X também tem um que uma vez eles vão investigar um... 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 Tipo um... Um lobisomem que tá andando numa... Numa... É verdade. Num bairrozinho, assim. E aí eles tão indo junto com aquelas... Tipo aqueles programas de televisão que seguem o policial, né? E eles tão junto com aquilo lá. Esse episódio é muito legal. É engraçado demais esse episódio. É engraçado demais esse episódio. Então agora foi a vez de Expense fazer... Fazer essa brincadeira, né? De... O que você tá fazendo aí? Ah, tô fazendo um lasanha. Um do... É? E... Enfim. Tem algumas coisas interessantes que acontecem nesse... Nesse... Trecho. Documentário aí, né? Primeiro que eles se declaram que agora eles são uma... Que eles dividem tudo por quatro e o lucro que a nave dá é por quatro. Então eles tão recebendo pra fazer esse documentário. Então cada um vai receber um quarto. E a menina questiona cadê a Naomi, né? Que ela não tá ali, né? E a gente vai falar da Naomi daqui a pouco, mas ela tá a bordo da Behemoth. Que, tipo, é a maior nave de todos os tempos. Mas ok. Com certeza, velho. E tem uma cena legal com o Amos, né? Sim. Que eles começam a cutucar o Amos ali pra entrevista e tal. e fala Olha, a gente não conhece seu passado. A gente só achou que você veio de Baltimore, né? Que ele já tinha falado e tal. E aí pergunta Pô, mas você não tem passagem em lugar nenhum, né? Que coisa estranha e tal. Ele fala É, tá estranho e tal. Ele tenta dar uma desconversada. Mas fala É, mas... É, mas tinha um... Um cara chamado Amos Burton também que era um... É... Como é que chama? Um traficante? Não, um mob é... Mafioso. Mafioso. Um chefe da máfia, né? Aí ele meio que fala Ah, é nome comum, né? E tal. Mas, tipo, se imputé quando a câmera chega muito perto ele destrói a câmera, né? E tal. Enfim. É... Tem mais essa migalha aí a respeito do passado do Amos. Isso que é... Isso que é uma das coisas mais legais é essa investigação que a gente também vai... É... Ir atrás... É, porque a gente não tem... A gente não recebe a informação a história dele de cara, né? Então eles jogam uma informaçãozinha aqui e jogam outra ali. Então talvez o Amos seja aquele cara que, tipo... Foi muito da barra pesada no passado se arrependeu ou causou... Ou algo deu errado. Algo deu errado como a gente já tinha suspeitado, né? Ele fez alguma coisa que causou um mal muito grande. E aí ele resolve se enfiar na Rocinante... Não, Rocinante. Na... Canterbury. Canterbury. Só pra, tipo, desaparecer do mundo, né? É, e eu não sei se é nessa hora que tem uma conversa acho que com um outro cara falando... O que que é isso aí? É a mesa de... De... De Pax? Isso. É. Isso é uma outra cena muito legal. Que aí ele fala... O que que é Pax, né? Ele fala, ah, o Pax é o meu... É o meu melhor amigo do mundo, né? Mas ele fala... Exatamente a mesma frase. A mesma frase do mesmo jeito que o Pax falou pra... Pra May, né? É, é legal pra caramba, cara. Não, então eu não achei... Eu achei que foi muito... Meu... Meu melhor amigo. Mas, sabe, com uma tristeza muito grande, assim. Ah, ele não tá lá mais, né? É, porque ele tá sentindo... E, de fato, o Pax é o único que a gente não vê no episódio, né? Porque os outros a gente vê, né? A gente vê a Naomi a bordo da outra nave, a gente vê a Vassalara no comecinho, a Draper tá de volta em Marte com o exército marciano, né? Foi... Ela foi reestabelecida como Marina, né? Então, ela tá lá de volta. Beleza. É, provavelmente o Prax tá com a May na Disney Planet, sei lá. Não, eles estão de volta em Ganymede. Estão reconstruindo. Ah, é verdade, é verdade. De volta pra reconstruir Ganymede. Ou pra fazer uma Disney lá, não sei. É, essa é a reconstrução, no caso. E... Que mais? Ah, tá. Tem uma coisa também que eu acho interessante. A entrevistadora dá em cima pesada em cima do Emos. Sim. O Emos renega ela, né? Tipo, renega não, dá um pé nela. Dá um pé nela. Só que antes ele dá uma fungada no cangote dela. É só pra incomodar, né? Eu senti em mim. Falei, não, sai, mano. É. E é lógico que tem um mel ali porque o cara veio fazer a mesma coisa. Ô, você deu um pé nela? É. Então eu tenho a chance. Vamos falar desse cara um pouco porque ele vai ser importante, né? Vai. Ele é o cameraman da repórter lá, da menina. Sim. Tudo bem. Ele é cego, né? E ele enxerga pelas mãos, né? Ele tem uns... Ele tem vários eletrodos, parece, condutores colados no corpo, né? Que acho que devem entrar no cérebro em algum ponto. E ele sempre, quando ele quer olhar uma coisa, ele aponta a mão praquilo que ele quer ver, né? E ele consegue controlar e ele enxerga também através da câmera, né? Parece. O enxergar através da câmera é, ok, legal, beleza. É meio óbvio, né? Mas eu achei legal ele enxergar através das mãos, né? Eu também achei muito interessante isso. O que me remeteu àquele episódio clássico de Star Trek que a menina tem uma roupa de sensores que ela é cega, né? E ela enxerga através dos sensores, né? Super episódio, super legal. É, me remeteu na hora, assim. Esqueci o nome desse episódio agora, mas na hora que eu assistia, eu falei, puta... Você vai botar aqui? Já tá, já apareceu. Será que eu vou fazer? Já fiz. Enfim, eu acho legal. E esse cara, ele tá tramando coisas, né? Porque ele tá lá mexendo na... Tá cutucando na vida particular das pessoas mais do que só pela reportagem, né? Ele tá sempre meio de canto, tá sempre vendo coisas por trás dos panos, né? Enfim, tem algo... algo ruim aí que ele vai... Deve estar aqui que ele tá tramando, né? Bom, a Naomi. Naomi. Naomi, ela... Naomi Nagata. Naomi Nagata. Ela virou... Ela virou a... a oficial de engenharia principal da Behemoth. e a Drummer é a... é a Capitão, né? É remor... É... É legal pra caramba, né? E aparece, logo no começo, já aparece um segundo em comando aí que é um outro Belter, tal, que é um Barra Pesada, mas que parece um cara ok, né? Eu gostei dele também. Parece um cara que deve ter sido muito Barra Pesada, mas ele sabe que ele não é o chefe, ele sabe que ele tem que controlá-la, talvez, pra que o... as coisas se encaminhem do jeito certo. Talvez ele seja encaminhado do Dolls, porque como ela é encaminhada do Fred Johnson, talvez eles tenham negociado lá, olha, então, então o segundo em comando tem que ser meu. Você tem o presidente e o outro tem o vice-presidente. É. Sabe um... Pra fazer as negociações. É, assim que se administra. Sabe uma coisa que eu senti? Esse cara, ele é bem mais velho que é a Dreamer, né? Sim. Cheio de marca na cara, então já passou por um monte de coisa, né? Tomou uma caçarola quente na cara. É, parece de queimadura, parece uma queimadura mesmo, né? Parece uma queimadura e de, sei lá, fogo, ou algo, um ácido algum químico, né? Na cara. E ele, eu, primeiro, eu senti que ele tinha uma relação meio de amizade com ela antes, alguma coisa, o jeito que ela vê... já se conheci. É, mas o jeito que ele... É como se fosse... eu não vou estranhar se a gente acabar descobrindo que ele é o pai dela. Sabe? Ele tem uma relação meio de tipo, olha, não faz isso, eu sei, eu te conheço bem, você não sei o que, e ela tá tipo, sabe, adolescente emburrada, tipo... É, pode ser, pode ser que você tenha uma... Mas pode ser só sensação minha em relação a isso. Ele tem uma impressão mais próxima de ex, sabe? Não, mas ele é muito mais velho e tudo que eles falam, eles falam, não falam de tipo, dois anos atrás. Não necessariamente que eles sejam ex, mas, sabe, é uma relação semelhante. Ah, mas poderiam ser também, mesmo ele sendo bem mais velho. Bom, enfim. Não, 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 é porque tudo que ela fala, ela parece ser mais nova, ela parece ter a idade do Tico, mais ou menos, mas parece que tudo que ela fala, parece que foi há 10, 15 anos atrás. Não foi, tipo, ah, eu lembro daquele inverno de 2018. Enfim. E eles resolvem lá uma questão que tá tendo uma, um cara vendendo droga dentro da nave e tal, aí ela quer jogar o cara para o espaço e o cara dá uma segurada nela. Manda, já manda, nem a vida. Mas eu acho, mas eu acho legal, assim, porque a Naomi vai falar com ela, né, olha, então, eu tinha visto o cara, tá, não sei o que, e ela fala, bom, ele é livre para colocar o que ele quiser dentro do corpo dele, desde que ele não afete o funcionamento de ninguém, não coloque mais ninguém em risco. Caso aconteça, a gente vai agir de acordo, né? Eu acho legal esse posicionamento, assim, tipo, não é que é proibido, meu, a gente tá aqui no meio do espaço, no meio do nada, não tem diversão nenhuma para ninguém, tudo que os caras têm é essas droguinhas de merda aí que eles usam, então, vai fazer o que, né? A diversão é espacial, os caras. Enfim, aí depois, ela pergunta, quem que é o traficante, né? E aí ela vai jogar o traficante para o espaço, né? E aí eles acabam segurando ela, falando, olha, então, veja bem, não faz isso, porque agora a gente não é mais... Agora somos uma nação. A gente é uma nação, não é mais um monte de pirata por aí que a gente resolve as coisas do jeito que a gente quer, né? Isso foi interessante, porque esse carinha, que é o mais velho, então, é aquilo, o personagem está sendo construído para mostrar, olha, eu tenho muito mais experiência do que todos vocês aqui. Ele fala isso, inclusive. Ele fala isso. Eu tenho muito mais diplomacia também do que vocês, porque a Terra e Marte, eles sempre foram em rivais, não inimigos necessariamente, mas rivais, e só tem uma coisa em comum que eles se juntam, que é olhar para a gente e ver a gente como um bando de animais. Então, se a gente vai fazer parte desse grupo, dessa tria de rígios, a gente tem que agir de acordo e nós não podemos ser um... você, Dreyne. A gente não pode fazer isso, a gente tem que ser justo. E ele deixa bem claro isso, ele fala, olha, eu tenho uma... Ela pergunta, você acha que você devia ser o capitão? Ele fala, óbvio que eu acho, mas não é uma questão de experiência, é uma questão de politicagem. Então, ele sabe que ele não é o primeiro em comando, não por uma falta de experiência. Por uma falta de bom senso, talvez. Quando ele admite isso, ah, beleza, eu deveria ser o capitão, mas não sou, meio que tira um peso dele não poder tomar decisões certas. Agora ele pode tomar, porque ele não só pode, como é uma obrigação dele tomar mais cuidado com as decisões, que a Drummer vai tomar. E ele não chama ela de Drummer, ele chama ela de Camina, tem um nome, tem um outro nome, que a Naomi acaba chamando ela uma hora, acho que deve ser mais, um nome mais carinhoso, tipo o primeiro nome. Ah, deve ser o primeiro nome dela, Drummer parece ser um sobrenome mesmo. Enfim, o sotaque da Naomi voltou, agora ela está com um puta sotaque Belter forte, está na turma, está na galerinha. Vamos fazer uma pausa então e a gente volta, porque tem bastante coisa para falar desse episódio ainda. Sim, sim, beleza. Então a gente já volta. Então é isso aí, estamos de volta, bloco dois. E aí? O que mais a gente precisa falar? A gente precisa falar daquela personagem nova que chegou, que tem uma outra menina aí. Exatamente. Ela chama Melba. Melba, tipo o carro? É. Ela chama Melba. Ela é uma eletricista, que está sendo mandada, que está indo para uma das naves lá, que está indo investigar esse anel. Beleza. Ela tinha que fazer uma anutenção. E ela está toda nervosa e tal, e aí meio que o chefe dela lá, que não é chefe, é um cara mais antigo ali do, dos eletricistas, né? Ela fala, não, vai dar tudo certo, é o seu primeiro trabalho, eu sei que você está nervosa e tal, papapá, não sei o que, e ela está notoriamente nervosa, né? E aí a gente acha que, ah, beleza. Primeiro dia dela. Qual vai ser a história dessa menina, né? Beleza. Toca o pau. E aí ela está indo lá para sabotar a nave. Ela está botando uma bomba na nave. E... Ok. E ela acaba sendo descoberta por esse chefe, esse cara mais antigo aí dos eletricistas. E aí ele fala, meu, o que você está fazendo? Você não precisa fazer isso e tal, né? Olha, vamos tirar esse negócio daqui, o cara mó, parece gente boa, né? Meu, eu te ajudo, a gente, ó, a gente some com isso aqui, e ninguém nunca vai saber e tal, não sei o que. E aí ela fala... Ela faz a única coisa que dá para ter... podia ter feito, né? É, ela acaba com o cara, né? Ah. Mas... Ela acaba com o cara que tem uma... Tem questões. Ela morde alguma coisa que ela tem um... Ela dá um clique, né? Ela tem uma reserva ali para dentro da boca, ela dá uma mordida, né? E parece que... Parece uma das... Lembra quando o cara ia interrogar os caras que ele botava uma bolinha e ele já botava na boca, né? Sim, sim, sim. Me deu a impressão que ela tinha um molar falso, sabe? Que ela mordia aquele negócio e, ah, libera essa substância, né? É, me lembrou o Venom, sabe? É, eu pensei num dente porque em Duna tem isso, né? Eles conseguem trocar um dente e colocar um dente falso lá para... Enfim, coisas. Que nem o KGB. Que nem na época da KGB que eles botavam veneno caso você fosse pego na Guerra Fria e você se matava. Isso. De cenureto, né? Que usava. Isso. E... Então, justamente sobre isso eu achei uma coisa interessante porque eu achei umas coisas meio azuis lá. Será que era só... Será que era só... a iluminação ou ela tinha uma coisa azul dentro dela também? Ah, não, não. Eu acho que ela realmente era uma espiã e aquilo ali era tipo um Venom, sabe? Então, a força sobre-humana para ela... Ela simplesmente pegou... Porque é o seguinte, ela dá aquele boost dela, ela ficou super raivosa, pegou... Então, tipo, lembrando, é a mesma personagem que estava suando frio antes, né? Ela fica toda determinada, pega o cara no ar, ela assim, bate na parede, no painel... Destrói a cabeça dele. E depois, para encaixar, para, tipo, botar debaixo do... Ela instala de novo esse negócio, usa de novo o negócio de super força. Ela, tipo, ela literalmente empurra a cabeça do cara assim, amassa a cara. Ela dobra o crânio dele no meio. O crânio dele no meio só para caber ali. Aquela compactada na caixa de leite para caber no saco de lixo, sabe? Foi isso que ela fez. Aquela caixinha de leite que você dobra para colocar no saco de lixo para ir embora. Que você corta, né? É isso que ela fez. É só isso que ela fez. Com uma facilidade absurda. Então, mas eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com o próprio moleque. Eu acho que não, cara. Eu acho que... Independe. A questão é... Independe, eu acho. Bom. A questão é... Quem enviou? É, quem enviou? Porque, assim, agora os vilões conhecidos sumiram. Um está preso. Aliás, os dois estão presos. Porque o Ellen Wright está preso e o Julius Pierre Mal a gente nem sabe qual foi o fim dele. E o Stierkland tomou um balaço no meio da venta, né? O... O Pierre... O Julius Pierre a gente não sabe nem onde é que ele está. A gente não sabe se morreu, se foi executado, se... Deve estar em algum laboratório. Está preso ou se comprou todo mundo e está... livre, leve e solto vivendo nas Bahamas. A gente não sabe. Mas... Tem novos bandidos nessa brincadeira. Tem um novo vilão. Alguém que talvez não tenha ficado muito feliz com essa união entre o... Essa... Essa tríplice acordo aí, né? Entre a Terra, a Marte e o Cinturão. Beleza. Pode ser alguém, mas... Por que não ficaria feliz, né? Alguém que tenha interesses... Putz, então é. Outros, né? Só não fica feliz com alguma coisa boa que é pra todo mundo porque está perdendo com essa coisa boa. Sim, vai perder... Genial, Tico! Monetariamente com isso, né? Mas eu acho o seguinte também... Provavelmente é um vilão completamente novo. Não acho que vai ser alguém que... Ah, aquele cara que estava lá no fundo o tempo inteiro e... Ah, nossa, é verdade. Esse cara agora virou um vilão, né? Talvez o Doss não seja um cara desse. Porque ele é um cara que tem ressentimento o suficiente com a Terra e com Marte a ponto de ainda querer falar de nós somos Belters e Belters nós somos superiores ao... É, mas no discurso dele ele nunca... Não me parece. Ele nunca defendeu superioridade e Belter. Ele sempre quis ser tratado igual. Né? Não sei, eu posso ter entendido errado, mas eu sempre entendi que ele sempre tratou Marte e a Terra, principalmente a Terra, como, sabe, eu sou proletário e ele, sabe... Ah, até porque na cena de apresentação dele... Não, é, o raiva sim, mas... Não, raiva pela situação, mas... Na cena de apresentação do Anderson Doss, ele... Os caras iam bater num cara lá, num... Sei lá quem lá, até matar, né? Ele falou, meu, a gente não pode fazer isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar... dando argumento justamente o que eles falam que nós somos uns animais e nós somos... Não somos confiáveis e tal, e a gente vai lá e mata o cara. Não, a gente tem que entregar o cara de volta pra ele ser julgado e tal, não é, né? Tem que agir dentro das regrinhas, né? Mas é esse mesmo cara que depois foge com o Miguel? Miguel? Sim, que ele aparece, inclusive, né? Ele tá de volta aí, né? E com o... Não é Miguel, é Diogo. Diogo, Miguel. Diogo Harara. Isso. Como é que você sabia que era dele que eu tava falando? Porque ele foi o cara que fugiu com ele. É verdade. E legal que ele tem uma insígnia agora na cara. Aquilo é uma tatuagem, mas pelo que eu vi... Ele ganhou uma tatuagem nova, que ele tatuou metade da cara. Nunca mais vai trabalhar no mercado. E... A Naomi ganhou uma tatuagem nova também, né? Que agora ela tem aqui no peito, aqui, assim. Que antes ela tinha só aquele no pescoço, né? Se eu bati no microfone umas três vezes. Ela tinha só aquele no pescoço. E agora, ela tem aqui no peito, assim, uma tatuagem nova, enfim. Eu não vi esse nudes dela. Como assim? Não. Ela parece? Ah, ela tá com a roupa aberta, dá pra você ver que ela tem uma tatuagem nova. Enfim, não teve nunca nos episódios até então. Agora tem. E passou um tempo, então, é pra mostrar desenvolvimento do personagem. Ela ficou mais velha, mudou um pouquinho. Ela tá com o cabelo meio roxo também, ela tem uns roxos no cabelo. Sim. O Alex tá de boicano. Enfim. Aí, aquele cara lá do começo, ele tá muito chateado. Por quê? Por quê? Porque a namorada deu um pé nele. Aí a namorada... Deu um pé com um gogoboy. É. Que ele aparece... Puta que pariu. Ah, eu tô com esse cara aqui, ó. Ela deu um pé nele, ele fica muito chateado. Aí ele fica, tipo, esses 200 dias aí, muito louco lá no espaço, vagando. E aí ele volta com um cavanhaque muito louco e ele tem uma bela ideia. Já sei. Uma bela ideia. Porque passou tempo pra ele. Porque antes ele não tinha barba. Depois ele tinha barba, passou muito tempo. Não tinha motivo pra eles botarem uma barba no cara se não fosse pra determinar quanto tempo ele foi no espaço. Então ele ficou muito tempo lá. Aí ele... Tem uma ideia. Esse anel aí, vou ser a primeira pessoa a passar por ele. Ninguém passou? A primeira. Eu vou ser a primeira e eu vou passar, mas voando muito rápido, porque eu sou o cara. Isso. Eu quero passar muito rápido nesse anel. É muito estranho. E aí, um detalhe, né? Bom, vamos montar. a cena primeiro. E aí ele vai. E aí o pessoal fala, não, você tá entrando em área, não sei o que. Ele fala, não, eu tô com o negócio quebrado, peraí, já vou parar e tal, não sei o que. Eu só preciso desacelerar, não sei o que. E acelera mais ainda. Isso porque a menina falou, olha, se você conseguir fazer isso, eu volto com você e tal. Então ele tem essa motivação dele. Sim. E ela, tipo, sei lá, dá e mostra um lúdice pra ele, a gente não vê, mas tipo, nossa, que legal! Vou lá. E aí ele vai. E vai mesmo. E vai e não vai. Só que a nave vai um pouquinho mais que ele, porque no momento que ele passa pelo anel, aquele negócio, tipo, vira o Stargate de novo, vira um Stargate, só que não é um negócio de água, parece que é um negócio meio sólido, mas intangível. É uma membrana aquilo. Pela nave que é mecânica, porque parece que ela passou, só que ele fica. Ele é espremido no espaço onde ele tá. E aí ele, na hora que bate, o esqueleto dele sai do dentro dele, né? Sabe o que eu acho? Que, tipo, cortou a inércia, então a parte orgânica dele, essa parte, tipo, a quebra de inércia tá aqui, né? Veio, tanto que ele tá meio pra frente, aqui a parte inteira da cara explode pra frente. Então, a nave, né? Ela para, só que ele vai. Então, mas a nave... É, mas quando que a nave para? Porque me dá a impressão que a nave entrou até a metade. E aí ela bloqueia. Não é? Aí trava. Inclusive metade dele, eu digo. Essa metade, porque a parte que tá meio que encostada na cadeira, meio que fica inteira. Agora, essa parte aqui, ela explode a parte da frente dele. Então, porque aí travou e aí ele continua, né? E ele não tava preso na nave, né? Mas... É que tira, sei lá, não é o... Ipstein Drive, não é por força G? Sim, mas... Não, é... Por força G, né? Então, você imagina a força G cortou, parou a nave numa hora... Não, não, não. Qualquer propulsão contra a força G. É. Não, não, não. O que eu tô querendo dizer é... O Ipstein Drive... A quantidade... A quantidade de força... Ah, sim. Ele tava no cacete lá pra frente. Ele tava no cacete. E aí foi parado do nada e ele... A inércia, ele continua. Só que o meu ponto é, a nave entrou um pouquinho. Sim. Né? E aí parece que na hora que corta a... Que segura a nave, aí parece que segura ele... Metade dele também, né? Isso. Segura só metade dele. Exatamente. Isso que eu quis dizer. Então, mas será que, tipo, é exatamente o mesmo ponto? Bom, enfim, não importa, mas eu queria saber esteticamente como é que funcionou o negócio. Mas, enfim. Ele explode lá no meio da nave. Toda sujeira do inferno. E acaba o episódio. Né? Quer dizer, acaba não. Tem mais um detalhezinho no final. Tem mais detalhezinho, mas... Mas antes eu queria falar uma coisa. O nome desse menino é, não sei o que, Jung Spinoza. Eu até anotei pra gente não... Pra não esquecer de falar. Menoa. É, Menoa, sei lá, seu nome qualquer. Jung Spinoza. O Jung é o cara dos arquétipos, né? E o cara do consciente coletivo. Sim. Né? Basicamente, ele fez... Esse menino fez o que tava todo mundo querendo. Todo mundo queria passar ali no meio. Ele foi o cara que fez. Né? Puta, e o Spinoza... E o Spinoza é o cara do racionalismo. Né? É o cara de... E também foi um dos... Porque tem a pastora lá também no meio do episódio, né? Sim. O Spinoza também é o cara que fez a crítica... A crítica moderna pra Bíblia, né? Assim, ele foi o grande... Um dos grandes críticos, né? Então, é o cara que quer saber... Como todo racionalista, né? O cara que quer saber a verdade através da ciência. Né? Então, eu achei legal ele ser o... E o Jung também é o cara da simbologia, né? Então, enquanto tem... É... Tem essa imagética de um portal, de alguma coisa de passar pra um outro lado, tal, não sei o quê, que tem o racionalismo do outro que, tipo, beleza. A imagem... Mas eu quero saber o que é essa imagem mesmo. Essa imagem... Ela é o que ela representa, né? Eu achei legal ter esse nome composto dos dois. E tem um detalhezinho, assim, que eu... Tem um detalhezinho também sobre esse cara que, quando ele é... separado, né? Umas partes dele separadas. Tá mostrando na tela uma mensagem da namorada dele dando risada com o cara. Eu acho que era ele. Era ele, é uma foto. Era ele, era uma foto dele. Essas fotos de bumerangue do Instagram. Ah, tá. É. Fica repetindo a mesma cena mil vezes. Ah, era ele. É. Enfim. Então não foi tão sábio. E aí... Tá lá o Holden quietinho no quarto dele. Uhum. Vou puxar um ronco que eu tô cansado, tô meio estressado. Acabou de escovar os dentes. Vou escovar os dentes, tá, não sei o quê. E ele ouve alguém falando no quarto dele. Opa, que ele faz as agressas. Aí ele olha assim, olha que ele vira. Tá o Miller dentro do quarto dele, chapéuzinho, terninho de novo, roupinha dele, tal, não sei o quê, falando e tal. Aí corta pra cara do Holden, assim, ele olha e corta. O Miller não tá mais lá. E aí sim, acaba o episódio. Ê, John Nash. Então, Miller tá de volta. De alguma maneira. De alguma maneira bizarra. De alguma maneira, ele voltou. Filmou o predador e aí ele volta, né? O que é legal pra caramba ele voltar. Vai caralho. É uma sensação agridoce, porque eu não acho que ele vai voltar a ele. Ô, pessoal, voltei. Não, vamos lembrar que o Miller era o cara que enxergava a Julie, né? Ele tinha as visões da Julie. Falava com a Julie, só ele enxergava, né? Isso. Agora, ele aparece na visão pra uma outra pessoa. Isso, o pinel dele passou pro outro. É, como é que chama? contagiante, né? Contagiante, a esquizofrenia dele. Que legal, meu. Ah, meu, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz também, cara. Mas assim, eu vou falar, a abertura da série dá o spoiler, né? Porque aparece, né? Participação especial do Thomas Daniel. Ah, bosta. Eu queria tomar o susto. Eu queria tomar o susto. Puta, eu tomei, cara. Aí a apresentação vem, participação especial, Thomas Daniel. Falei, o Miller vai voltar? Porque eu sempre pulo a apresentação, cara. Ah, eu não pulo, eu assisto sempre. Porque muda, a apresentação muda de episódio pro episódio, né? Isso é uma coisa legal que eu queria comentar no episódio passado. O tempo todo o episódio vai mudando mesmo. De acordo com os acontecimentos, é meio tipo Game of Thrones, de acordo com o acontecimento que vai mudando a história, agora tem a Barry Mott, ela começa a aparecer na apresentação e tal. Vai mudando as coisas, é bacana. Ah, chegamos num outro... Ah, agora tem Ayo, aí aparece uma cena em Ayo. Ah, esse episódio vai ter... Ganymede, aí aparece Ganymede e tal. Então rolou um Dragon Ball Z, né? Próximo episódio, a vontade de que fez, né? Exato. Enfim, mas, cara, fiquei feliz que ele voltou, assim. Eu queria ter tomado a surpresa, mas, enfim, foi uma surpresa porque eu já tinha até esquecido, no final do episódio, já tinha até esquecido, né? uma coisa, né? A gente tinha até esquecido que ele ia aparecer. Ah, é verdade, ele ia aparecer, mas, tipo, foi legal. Bom, vamos assistir o próximo, então. Com certeza. Obrigado por nos aturar e nos vemos no próximo. Música Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto